O selecionador moçambicano Abel Xavier pretende fazer reformas no futebol nacional, tendo em vista criar um modelo transversal nos diversos escalões com que vai trabalhar. Neste processo de tempo, nós vamos introduzir pela primeira vez um modelo transversal das seleções, orientadas e para a máxima responsabilidade para mim, porque de facto vamos ter campanhas importantes, nomeadamente o Cano 2019-17, o Cano 2019-20, queremos o Sub-23, que é de extrema relevância e importância, derivada da redução da faixa etária, que vai competir para os Jogos Africanos, ambicionando estar nos Jogos Africanos. Além das seleções A e Sub-23, Abel Xavier será responsável por todas as outras seleções. Diz que o objetivo fundamental é que haja uma ligação forte entre os diversos escalões. Quando nós analisamos a cronologia das seleções, faz sentido que todas as seleções, a partir de hoje, trabalharem exatamente nos mesmos processos, com a mesma plataforma, ou seja, os mesmos conteúdos de trabalho, a mesma metodologia, o mesmo código de disciplina, e, portanto, nós vamos assumir esta orientação, porque nós queremos objetivos a nível das equipas nas grandes campanhas, queremos aumentar o nível de competitividade. Além do objetivo nacional, o selecionador moçambicano pretende alcançar metas pessoais. A minha prioridade sempre foi a construção moçambicana, a minha prioridade foi sempre ficar vinculada a este caminho, a uma marca que quer deixar no país que me viu nascer, porque são dois objetivos para mim fundamentais. Objetivos sentimentais, objetivos esportivos, criar crescimento, termos soluções nas mais-valias, em relação à sustentabilidade, e, portanto, é trabalho... Para a Federação Moçambicana de Futebol, a meta é renovar a seleção nacional. Renovar a seleção nacional, trazer e sistematizar novos jogadores que vão fazer parte da seleção nacional, e criar uma base de dados, se estiverem atentos, onde vêm os primeiros dois anos, o selecionador viajou de leite a leite ao país todo, para ir buscar jogadores, e deixar base de dados aqui na Federação, porque nós não tínhamos esses bases de dados, para saber que temos um defesa de esquerda, temos um guarda. O contrato de trabalho de Abel Xavier é válido por 18 meses, sendo o objetivo principal participar no CAN 2019, nos Camarões. É de lembrar que os Mambas venceram a Zâmbia por uma bola, no jogo da primeira jornada do grupo Kappa de acesso ao CAN 2019. Amém. Legenda Adriana Zanotto